Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Boa tarde, bom dia, boa noite, minha gente. Gente carioca já entrando no ar. É um sucesso das madrugadas, de sexta pra sábado, pela TVC Canal 6 da NET. E tem mais. Estamos chegando no carnaval. Para falar do carnaval, que notícia triste, gente. Não poder cantar música de carnaval. Mamãe, eu quero, pode? Não sei. Ah, gente, Cabeleira do Zezé, Maria Safatão, que bobagem. O nosso grande compositor, João Roberto Kelly. Não poder esse gênio da música popular brasileira ser barrado, ser banido, não ser cantado. Nananina, não. Sila Moraes esteve na casa de João Roberto Kelly e nós nas ruas. E Sila Moraes hoje invade aqui uma pessoa queridíssima do povo, queridíssima de todos, queridíssima do programa, chamado João Roberto Kelly. Olha, tem carnaval, acho que uns cinquenta e poucos anos de carnaval, de marchinha. E essa história acabou que deu um sambirredo, né? Porque a gente veio aqui conversar com ele sobre essa história de... Que o preconceito contra algumas letras das marchinhas, né? Você acha que isso pode? Acho que foi uma coisa que... Eu no começo, até devo dizer a você, eu pensava que era uma brincadeira, entendeu? Alguém está brincando aí com a gente, mas depois não, o pessoal começou a pegar pesado. Aí eu disse, não, tem que falar alguma coisa e tudo mais. Eu acho que isso não procede, não tem nada a ver. Estão mexendo com o repertório de músicas que têm trinta, quarenta, cinquenta anos. Uma história, não é? E que o povo consagrou e que ficou estranho, ficou bastante estranho. De maneira que eu não vou protestar, vou achar apenas estranho. Não gosto, não, disso. Bom, eu como sua fã, como uma pessoa que canta as suas marchinhas, né? Acredito que isso não vai pegar. Isso pode ser até uma jogada de marketing. A impressão que dá é isso, né? Que alguém quer aparecer. Mas que bobagem, né? Eu que sou amigo de todo mundo. Eu me livre de comprar uma história dessa. Gente, vamos parar, porque não dá mais. O pessoal, todo mundo que é de carnaval, quer cantar as músicas que conhece, que sabe, que brinca. Eu não tenho nada contra ninguém, apenas acho que estão, vou repetir o mesmo termo, estão pegando pesadíssimo, né? E está ruim, está feio. É, eu acho que tem muito mais coisa nesse país que adivinha ser pego, né? E estão pegando com muito mais, meu Deus, que o brasileiro tem mais vergonha do que uma marchinha de carnaval. Mas, Cid, olha aqui, dentro do ambiente musical, existe muita coisa. Por exemplo, músicas falando palavrões, músicas incitando a violência, ao sexo desregrado. Isso aí que realmente eu não sou nenhum santo, não tenho nada contra ninguém. Mas acho que se quiserem pegar alguma coisa, discutir alguma coisa, colocar em discussão numa mesa, deveria ser por esse outro lado, né? E não o lado do carnaval, o lado alegre, onde todo mundo se fantasia, onde o homem se veste de mulher, a mulher se veste de homem, a gente mexe com barrigudo, com careca, com isso, com aquilo. O carnaval já é, por si, uma grande fantasia, então vamos viver a fantasia do carnaval e vamos esquecer um pouco a dureza, a vontade de protestar, não é? No carnaval não vale, tá legal, gente? Carnaval é amor, paz e amor, paz e amor, guerra não, senhor, não, senhor, paz e amor, paz e amor, paz e amor, guerra não, senhor, não, senhor. Mas é isso, eu acho que o carnaval... Eu não sei porquê, mas eu adoro aquela mulata, bossa nova... E caiu no alidade, pum, 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 isso, dá... Olha a cabeleira do Zezé... Será que ele é? Será que ele é? Tom ficou baixo pra mim... Olha a cabeleira do Zezé... Será que ele é? Será que ele é? Essa música, por exemplo, eu fiz pra um garçom, não é? Pois é, é exatamente isso, que não tem nada a ver com a cabeça suja de cada um que canta. Não, e penso que é uma brincadeira, que é uma crítica aos gays, pelo contrário, poxa, eu acho que o gay é a grande figura do carnaval, ou seja, que seria do carnaval se não fosse... É a purpurina do carnaval. Desde o barracão das escolas de samba, até os blocos, os salões, o gay colabora com alegria, com amor ao carnaval, e principalmente com inteligência, viu? O gay tem muita coisa bonita aí do carnaval. Eu vou repetir que seria do carnaval se não fossem os gays. É aí que seria das mulheres sem os gays, não é? É, pois é, ô gente, menos, né? Menos um pouco. Vamos reduzir. Agora, mudando de assunto, eu ouvi, um passarinho me contou que tem uma marchinha aí prontinha. Ah, tem, tem. E eu até coloquei aí no Facebook uma pegadinha de carnaval, o seguinte, é uma marchinha que eu fiz, e eu estou pedindo ao público para dizer para quem foi que eu fiz essa marchinha. É uma pegada. Você vai ser a primeira, você vai dizer agora para mim. A marchinha diz assim, ele não sabia de nada, ele não sabia de nada. Canta comigo. Ele não sabia de nada, ele não sabia de nada. O circo pegando fogo, a jaula arrombada, procuraram pelo dono. Cadê? Cadê? Ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada. Por que eu fiz essa música? Ah, olha aí. Olha, é... Cabe em várias cabeças. É, eu acho que cabeças vão rolar. Não, não vão rolar, apenas vamos brincar de carnaval. Com certeza. Mas é a pegadinha de carnaval para esse ano, é a minha marchinha. Eu adorei essa marchinha. Pelo pessoal do Bola Preta, com o Chiquinho do Bola Preta cantando. E aquela folia toda. E ela está pegando. A gente não tem mais aquela preocupação de fazer aqueles lançamentos como se fazia antigamente, de carnaval. Hoje as coisas mudaram um pouco. Mas eu não vou deixar de fazer marchinha de carnaval nunca, né? Só quando eu morrer, né? Só quando eu morrer, né? Isso. Rapaz, mesmo assim, saia alguma lá. Olha, João Roberto Kelly, que Deus te dê muita saúde, porque eu quero estar todo ano aqui te entrevistando com uma marchinha nova. O maior prazer é desejar a todos um bom carnaval. Até esses que estão protestando aí contra as marchinhas. Gente boa. Vocês têm um carnaval também maravilhoso. Cantem o que vocês quiserem. Entende? Podem até acrescentar. Olha, vou dar uma sugestão para vocês. Tem umas marchinhas aí que vocês não cantam? E que são muito gostosas. Por exemplo, o cordão dos puxa-saco. Lembra? Lá vem o cordão dos puxa-saco. Todo show meu canta essa marchinha. Nós os carecas. Nós, nós os carecas. Com as mulheres somos maiores. E outras mais. Em vez de subtrair, vamos acrescentar novas músicas para o carnaval. E ele não sabia de nada. E agora? Ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada. Ele não sabia. Olha, beijo para todo mundo, hein? Gente carioca, chegando até você com o que acontece nessa cidade maravilhosa. E com as marchinhas. Cabeleira do Zezé, Maria Sapatão. Gente, índio que era pito. Teu cabelo não nega mulata. Você sempre cantou isso. Eu cantei desde cinco anos de idade. Agora, os blocos de carnaval estão achando que o negócio é meio pejorativo. Que existe uma certa crítica. E você? O que você acha? Eu acho besteira. Acho o preconceito bobo. Todo mundo sempre brincou com isso naturalmente. Acho que não tem porquê esse preconceito todo agora. É brincadeira. Eu não sou contra nenhuma música. Acho que as pessoas têm que se preocupar com coisas mais importantes do que isso. Você não acha? Eu acho isso. Eu não tenho preconceito contra coisa nenhuma. E acho que cada um tem que fazer o que o seu coração pede. Não, está errado. Deixa as músicas lá. Porque isso é carnaval e alegria. Não é nada de preconceito. É contra ninguém. Eu acho um absurdo isso em todo caso. Eu acho ótimo. Adoro essas músicas. Isso é pura frescura. Isso chama-se... É uma maneira de você fazer discriminação. Você está discriminando. Você canta o que você gosta. Não é nada... Não tem nada ofensivo cantar essas músicas. Não, eu acho legal o carnaval. Eu não tenho por que proibir. Ninguém tem que se incomodar com música. Senão nenhuma música vai ser realmente cantada. Sempre vai ser pejorativa. Vai ter alguma coisa que alguém vai pensar. Não acho que é relevante isso. Eu acho que isso tem tudo a ver com a cultura do país. A gente escuta isso. Eu escuto isso desde criança. Eu acho que a melhor coisa que tem no carnaval são essas marchinhas. Mulata Bossa Nova saiu de Rarigali. Igual a ela. Na passarela. Isso aí é de... João Roberto Kelly. João Roberto Kelly. Eu acho uma pena, né? Porque as músicas antigas são maravilhosas. Elas têm que constar também. E a gente tem que aprender. Quem não sabe tem que aprender a cantar. Eu sou contra. Eu acho que, na verdade, o preconceito está na sua cabeça. Não na marchinha, né? Você que interpreta ali a música da maneira que você convém. Eu acho que elas são tão antigas e naquela época não existia nada disso. Eu acho uma bobagem. Olha, não tem nem comentários sobre isso. Canto, canto. Cantava assim. Quando eles eram pequenos, cantavam. Cantava assim. Atirei o pau no gato. Tu brincava. Isso aí. Normal. Tranquilo. Mulata bossa nova também não pode. E aí? É? Lembra? Lembro. É. Tá estranho não poder. Mulata é mulata. Não tem por que não poder. Mas eu acho que não tem o menor problema se tiver essas músicas. Sou a favor de tudo isso. Acho tudo bonito pro carnaval. Sem maldade. A senhora cantaria num bloco hoje em dia? Cantaria. A senhora perguntou carnaval? Hein? Algum bairro de Copacabana Palace? Quando eu era menina eu ia muito a carnaval. Meu pai me levava. A senhora ficou teatro municipal ainda? Foi. Foi. Eu morava em Santa Tereza. Ia fantasiada? Ia fantasiada. Sapatão, sapatão, de dia é Maria, de noite é João. Não, não concordo. Tem que cantar sim. Você conhece essas músicas todas? É, mais ou menos. Mais ou menos. O seu cabelo não nega, indica a pita. É, muito bonito e tem que prosseguir sim. Sempre você cantou? Sim. Sim. E se houver uma proibição, o que você acha? Aí seria o fim do mundo, né? Teria que prosseguir sim. Olha a cabelina do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Bossa Nova? Será que ele é Maomé? Brincou com essas músicas? Já brinquei, sim. E quando eu cheguei aqui no Brasil, já brinquei muito. Eu adoro. Eu não vejo nada de preconceito. Eu acho que a história do Carnaval é muito maior do que qualquer decisão que a gente possa tomar. Hoje, acerca do que é ou do que não é conveniente. O Carnaval é o Carnaval. Então, eu acho que cercear qualquer que seja manifestação de vontade, manifestação festiva, eu acho um absurdo. Eu acho que é uma atrocidade contra um patrimônio cultural da nossa cidade. Eu acho que não. De querapito? Não, deve cantar sim. Pô, isso é uma tradição do Carnaval, pô, deve continuar. Você sempre cantou? Sempre. Eu acho que não tem nada a ver não poder cantar. Eu acho que estão exagerando um pouco. Porque são músicas antigas, antigamente tinha nada disso e não acho que seja preconceito, não. Eu acho que não tem problema nenhum essas margens de Carnaval, né? Porque faz parte da cultura brasileira. Acho que não tem... As pessoas que sofrem preconceito, acham que isso é preconceito, acho que elas estão erradas. Às vezes, as músicas antigamente eram um pouco maliciosas, né? Mas tinha uma malícia saudável, né? Não se falava palavrão, nem nada. E o cabelo não nega, índice querapito, mas... É, mas aí o pessoal tá... Sabe, é um certo exagero, né? Eu acho que as pessoas estão... É over, né? Ah, eu acho que tem que cantar. Eu acho uma graça. Eu adoro. Eu gosto do Carnaval por conta de marchinhas. E gosto do Carnaval de Pernambuco, de Olinda, que também canta as músicas tradicionais. Acho uma pena. Eu acho que sou uma palhaçada, né? Que a pessoa tem que se divertir, né? Não. Eu, apesar que eu não gosto de Carnaval, mas eu acho isso uma tremenda sacanagem, a pessoa não deixar cantar a marchinha de Carnaval de antigamente. Acho que é maldade das pessoas. Estão vendo maldade onde não existe. Isso faz parte da minha infância. Eu tô com 53 anos. Então, desde criança eu escuto isso. Eu acho, assim, uma coisa absurda. Tem tanta coisa pra eles se preocuparem, você não acha? Momento. Nossa, é tão boa essa marchinha. Eu era criança, jovem, agora eu tô com idade. E tem mais é que cantar mesmo. E agora? Eu não sou contra, não. Mulata Bossa Nova foi feita há 40, 50 anos atrás. E é uma música espetacular. Que ressalta a beleza da mulata. Só isso. Mais nada. Quem é contra é que tá com inveja, talvez. Não sei. Sabe que nós somos invejosos, né? Era outra época, né? Quando bolaram, né? Hoje, em outra época, que eles fizeram algumas letras que sugerem ser um pouco preconceituosas. Né? O seu cabelo não nega mulata. Essa, acho que hoje essa pegaria mal, assim. Mas eu acho bobagem. Deixa as marchinhas quietas. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. E por uma cor não nega mulata, mulata eu quero o teu amor. Eu acho que você cantar a Cabeleira do Zezé, antigamente não existia bullying, eu brinco, né? Hoje em dia essa palavra é nova. Porque eu sempre fui chamada de tantas coisas que hoje em dia as pessoas fazem um carnaval, na verdade. Por coisas pequenas. Eu acho que deveria seguir aí as marchinhas, que elas são bem bacanas. Maria, sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria, de noite é João, gente, não sou cantora, não. Sem Samba Herredo, não tem escola de samba. Sem Marchinha, não tem baile de carnaval e bloco de carnaval. Porque eles fazem parte do carnaval brasileiro há muitos e muitos anos. São jocosas, são brincadeiras de uma época de se brincar. É isso aí. O carnaval carioca precisa dessa fatia. Claro que precisa. Precisa de João Roberto Kelly, precisa de Ari Barroso, precisa de tantos outros. Braguinha, por que que não? Carnaval brasileiro, carnaval carioca, vive de música, de alegria e de ânimo. Essa foi a reunião minha e do nosso público que hoje falou. Jacarepaguá, esse é meu rio.